Dezenas de pessoas se protestaram esta manhã na Estrada Nacional 106 contra os sucessivos adiamentos da construção do IC35 em Penafield. A população colocou várias cruzes ao longo do trajeto de 12 quilómetros da chamada Estrada da Morte. Prometidas desde 2001, as obras deste itinerário alternativo só devem ficar concluídas daqui a um ano. Só entre 2006 e 2017 registaram-se 500 acidentes com 710 vítimas mortais num troço por onde passam por dia 15 mil viaturas. O Presidente da Câmara de Penafield juntou-se ao protesto para pedir a intervenção urgente do Ministro das Infraestruturas. Aqui há unanimidade, todos os partidos concordam que é necessário e que é urgente avançar com esta obra. Vemos que há recursos, sobretudo para as áreas metropolitanas, para Lisboa e para o Porto, para grandes investimentos. E aqui um investimento que é relativamente pequeno, atendendo à importância e ao impacto da obra e que não há maneira de avançar. A paciência também se esgota, a paciência também tem limites e neste caso a paciência esgotou-se. Há demasiadas mortes, há demasiados acidentes, há demasiados danos para toda esta região.